E aí, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje com essa participação especial aqui da Cecília pra gente falar de um assunto, né, especialmente pras mamães, que é sobre amamentação. Bom, até os três meses e meio, gente, eu ainda sentia muita dor quando amamentava, principalmente quando ela pegava várias vezes no peito, sabe? E eu tinha até perguntado pra minha médica, eu falei assim, olha, essa dor que eu sinto, ela vai demorar quanto tempo pra passar, né? Quando que vai chegar essa fase boa da amamentação que a gente não sente dor nenhuma? E ela falou pra mim que... Ela falou pra mim que quando ela teve o bebê dela, demorou cerca de um mês, sabe? A dor dela. Só que cada pessoa é de um jeito e eu também não tinha bico, gente. Então, foi mais complicado porque teve que fazer o bico do peito. A Cecília teve que, né, todos os dias com ela mamando, foi formando o bico do peito. Então, claro que demorou muito. E eu tava muito empolgada pra mim fazer esse vídeo pra vocês, pra falar que hoje, com quatro meses, Cecília tá com quatro meses, eu não sinto dor nenhuma ao amamentar. E eu achei que eu nunca ia falar isso pra vocês aqui, porque tava demorando. Teve um dia até que eu falei com meu marido que, meu Deus, quando que ia acabar essa dor? Porque eu achei que toda a fase da amamentação ia ser assim. E aí, ele falou assim comigo que era pra ter paciência, pra ter calma, que tudo ia se ajeitar. E hoje, né, eu trouxe a Cecília pra participar desse vídeo, né, meu amor? Com vocês, pra falar que não sinto dor nenhuma. Mas o que que acontece? Às vezes, quando eu coloco um sutiã um pouquinho mais apertado, quando o sol tá batendo um pouquinho aqui, gente, tá dando um pouco de sombra. Quando eu coloco um sutiã um pouquinho mais apertado, então no fim do dia, dói. O peito dói um pouquinho. E quando ela mama algumas vezes a mais, né, porque a gente já pegou uma rotina de amamentação dela. Então, quando ela mama um pouquinho a mais, aí dá uma dolorida. O peito fica um pouco dolorido. Mas não é aquela dor que quando ela pegava, eu tinha que ficar segurando, sabe? Hoje é super tranquilo. Graças a Deus, nunca passamos noites acordados aqui com a Cecília, porque ela sempre dormiu muito bem, mesmo naquela fase, né, dos três primeiros meses. Peraí, deixa eu ajeitar ela aqui. Né, meu amor? Olha lá, olha pessoal lá, ó. E aí, assim, graças a Deus, tem sido muito tranquilo. É claro que a maternidade tem seus desafios, não é fácil. Não é aquele mar de rosas que todo mundo pinta, aquela coisa maravilhosa. Mas cada vez que a Cecília vai crescendo, ela vai chegando numa fase, assim, cada vez é gostoso, sabe? Cada vez fica melhor. Porque ela começa a interagir, começa a aprender as coisas, agora ela tá, fica resmungando pra gente. Isso é assim, é perfeito, perfeito. Ela já acorda muito feliz, sorridente. Ela é, assim, tudo de bom, sabe? E esse vídeo é pra dar esperança pra você aí que tá no seu primeiro mês com o seu bebê, no seu segundo mês. Tá amamentando, tá achando que não vai conseguir, que é complicado. Eu tinha dois sonhos, que eram ter meu parto normal e amamentar, conseguir amamentar. E eu sabia, desde o início, eu sabia que ia ser um desafio a amamentação. Pelos milhares de vídeos que eu vi, pelas fotos que eu via dos peitos todos machucados, era um terror. Mas era um desafio que eu sabia que eu ia passar, mas eu não sabia que eu ia conseguir. Porque eu cheguei em um determinado momento, no primeiro mês, né? A querer desistir mesmo, eu pensei em desistir. Eu falei, não, eu não dou conta, isso não é pra mim. Meu peito tá doendo demais e olha que o meu peito, gente, nem chegou a ferir. Ele ficava muitíssimo dolorido, só de encostar assim. Às vezes eu tomava banho, tava doendo. Mas ele nunca chegou a ferir, sabe? Abre aquele feridão, porque Cecília, graças a Deus, sempre teve uma pega muito certinha. Então, não chegou a abrir ferida, sabe? Não chegou a dar aquele ferimento, aquela coisa pesada. Então, eu acho também que isso ajudou um pouco, né? A continuar no processo de amamentação. E hoje, sem dúvidas, assim, é a melhor coisa da vida. Porque quando eu coloco ela no peito, sinto que ela tá se satisfazendo, que ela tá ficando cheia. Quando ela abre aquele sorriso pra gente, é a melhor coisa do mundo, assim, sabe? Ela também tem muita paciência, né, bebê? Te amo. E, assim, é a melhor coisa, sabe? Então, eu falo pra você que tá assistindo o meu vídeo, pra você não desistir. Eu sei que não é fácil. Aí ela procura. Eu sei que não é fácil. A amamentação não é fácil. É um desafio que a gente tem que, tem que, todos os dias, sabe? Olhar pra gente e falar, não, a gente consegue, a gente é forte. E mesmo que as pessoas falam, é... Mesmo que as pessoas, algumas pessoas, né, vão dizer pra você, ah, desiste, dá a fórmula, faz isso, faz aquilo. Não faz, gente. Porque o leite materno é a melhor coisa pro seu bebê. É a melhor. Ele fica assim, sabe? É outra coisa. E fora que é uma coisa muito pronta, né? Você não precisa ficar, quando você vai sair, você não precisa ficar levando nada. Na hora que o bebê tá com fome, você já coloca no peito. E uma diquinha que eu vou dar pra vocês, ó, pra você que tem vergonha de amamentar em público. Eu sou assim, sabe? Eu tenho um pouco de vergonha. Então, sempre que eu saio com a Cecília pra algum local, eu coloco essa fraldinha aqui assim, ó. Pra tampar, sabe? Aí eu tiro, coloco ela no peito e dá super certo, assim. Ninguém fica vendo, é bem discreto. Pra mim, né, gente? Que eu não gosto. Agora, pra você que não se importa, tá tudo certo. Mas eu tenho vergonha, por isso que sempre coloco a fralda. Então, eu levo essa fralda, além de limpar a boquinha dela, eu sempre... Diz que te tá rindo, minha mamãe. Diz que te tá rindo. Te amo. Eu sempre levo essa fralda pros lugares, pra poder amamentar. Então, é isso. Esse vídeo foi só pra falar pra vocês que não desistam de amamentar, vai dar tudo certo. Hoje é zero dor, eu não sinto nada, 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 nada de dor. Tá perfeito a amamentação, a pega, tá tudo certinho. Né, meu bebê? Olha assim, eu amo o meu TT, o TT da mamãe. Eu amo, 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 eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo o TT da mamãe. Eu amo. Manda um beijo pro pessoal. Fala beijo, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal da minha mãe. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, fiquem bem. Vai dar tudo certo. Tenha esperança, tenha fé em Deus. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Fui!